Fala comigo, você perdido na internet buscando entretenimento Hoje temos, ó, você já vê que quando o cenário é assim Ou é Thiago Furacão, ou é Renato Garcia Ou é coisas assustadoras que vão acontecer aqui nesse canal Mas hoje teve um vídeo aí que eu reagi Que eu sou meu cagão, tá ligado? E vocês sempre pedem agora Ah, Rafa, vai lá, toma um susto lá Porque a gente gosta de ver tua cara de bunda tomando susto Eu falei, beleza, vocês querem que eu tome susto? Mas eu fui lá e pedi pra uma garota aí reagir comigo lá Os negócios de terror Quem será que gritou mais fino? Você sabe quando o Rafaão toma um susto e às vezes solta a franga Dá umas afinadas na voz aí, irmão? Parece a Arara Azul fugindo do cativeiro Mas hoje teremos um vídeo aí Coisas horripilantes Filmadas por câmeras reais Então, hoje você que é uma criança assim um pouquinho medrosa Vai embora Tô brincando, fica aí, fica aí Venha passar uns sustinhos comigo Venha comigo e mais uma garota que eu trouxe que é minha amiga É amiga, não vem gadar no chat não Não gada no chat não, é amiga Não gada no chat não, é amiga A gente foi reagir aí, coisas horripilantes E o canal que fez o compilado tá na descrição Eu espero de coração que você deixe seu likezão Tamo junto, é nóis E vamos nessa super aventura Seguinte Hoje, tropa, nós vai ver 13 vídeos que vão te arrepiar de medo E como eu tava com medo, eu falei Ô, Laís, me ajuda aí, assiste comigo Que é 3 horas da manhã, eu preciso gravar vídeo E aí o desafio é Quem vai gritar mais fino? Se é o Rafaão ou se é a garota? Porque o Rafaão solta a franga de um jeito que eu não tô num susto Então, tropa, deixa muito likezão, Laís Tá aí, tá preparado? Tô aí, o pior é que é 2 horas da manhã e a gente vai assistir Ai, eu já tô assim Eu não gosto de assistir isso aqui não Nossa, eu fico com medo, velho Porque assim, não sei, quando eu tô reagindo isso aqui Dá pra dizer que alguma coisa vai puxar minha canela aqui Um porão abandonado ou luzes em um ginásio quase vazio Não, o ginásio é um... São coisas muito agradáveis de se ver enquanto está sozinho Eu sou o Eric e... O Eric e esse cara aí, velho Cada dia o Eric é um cara diferente, fio Os caras botam aqui o Eric Esse é o área curiosa O Eric, ele chega com essa cara aqui Ele vai mostrar o vídeo que o Freddy Krueger aparece Olha como é que ele chega Ele chega com essa cara aqui, ó Nem parece que vai estragar até a noite Que você vai sonhar com o Freddy Krueger puxando a tua canela E hoje você confere 13 vídeos que vão te arrepiar de medo Eu podia ter assistido de tarde essa porra aqui, meu Sim Aí você chama duas horas da manhã pra assistir É porque eu trazei O meu irmão tentou gravar os sons da mata para o seu canal Ao qual transformaria em um ASMR depois Só que tudo... Ah, beleza, que coisa mais aleatória O cara vai no meio do mato pra gravar ASMR, fio Irmão do céu Tem gente que tá com tempo aí pra fazer essas coisas Meu Deus Ah, vai sair o King Kong Do meio da floresta ali gritando já Ele não sabe de onde veio esse som E também não quis descobrir Você tá vendo ela aí Você não vai me deixar cagando de lá o quanto antes Que é a mesma coisa que eu faria pra falar a verdade Alguns dizem se tratar de um animal selvagem qualquer Mas outros insistem em dizer que seria um animal mítico Como o petra... Mano, vai pular um bicho aí Como o curupira A impressão é que o curupira vai pular pelado ali Na qualquer momento na câmera Vai me aparecer o curupira a qualquer momento ali O cara vai pro meio do mato, né mano Não sei o que esse cara tem na cabeça Mas vamos ver o que vai acontecer Ainda bem que tá Didi Didi até que é de boa de ver Se fosse a floresta no meio da noite Isso aí só o Thiago Furacão tem coragem de gravar, pô Ué, que bosta Só um monte de mato ali, fio Tinha aparecido um som lá Ah, mas podia ser um bugio ali Berrando no galho ali, pô Pode ser qualquer coisa No meio do mato pode ser arara azul Pode ser qualquer coisa O cara me bota aqui Vítos que vão te arrepiar Até agora não arrepiou, Eric Tá precisando melhorar isso aí, Eric Pelo amor de Deus Já foi de dar mais medo Uma vez eu assisti o vídeo do Eric Eu tive que dormir com a luzinha do banheiro assim Meio que acesa, tá ligado Porque eu fiquei com medo Teve um lá que ele apareceu assim Das pessoas que às vezes acordam travado de madrugada Tem um bicho que segura assim Fiquei pensando naquilo ali Irmão do céu Me deu uma suadeira de noite ali Que eu não consegui dormir direito Esse vídeo retirado de uma câmera de segurança Mostra o que parece ser uma atividade fantasma Um tanto quanto sem pudor Ao se mostrar em frente a um dos empregados do estabelecimento As pessoas acreditam que existe algo sobrenatural no local Por terem bem umas três filmagens de coisas estranhas acontecendo Uma delas é o pote que se move por mais de cinco minutos Até cair A outra é dessa tesoura aqui Que se move sozinha quando não tem o olho E acontece a mesma coisa com esse lápis É bem nesse lugar E esse aí é difícil ser fake, sabe por que, Laila? Chama um padre Porque isso aí tem que chamar o padre Marcelo Esse aí é falta de botar um cd do padre Marcelo ali pra tocar De manhã, tá ligado? Começou a trabalhar, já tem que botar um cd Porque, pô, isso aí é difícil ser montagem Porque, pô, quem quer fazer uma montagem na câmera de segurança ali toda velha? É Agora eu fico com medo de cair os bagulho na minha cara aqui Do nada me voa o mouse na minha cara, pô Objetos no fundo de um rio Quando encontrou algumas bonecas muito assustadoras na lama Ele acredita que essas bonecas São obras de algum tipo de maldição antiga E por isso que ele as jogou no rio Que eu sonhar com isso daí, Rafa Você quer quitar do vídeo? Não Boneca até agora eu não tenho muito medo Mas também, não, eu tenho medo de qualquer coisa que aparecer de noite Mas até agora eu não tô com muito medo Dá uma encarada nisso aí pra você ver se você não quer com medo Realmente muito bizarras Algumas aranhas são tão grandes Ah, esse vídeo do Eric aqui, pô Eu tô esperando aqueles que aparecem Tem uns do Eric que é assustador Esse aqui, pô Me vem aranha na tela Não tá nada demais, Eric Pelo amor de Deus Eu tenho que melhorar essa irmã Eu achei que eu ia vir aqui E ia ver alguma coisa demais Que foi encontrada no meio de uma floresta Porém, como dá pra ver O cinegrafista coloca dois de seus dedos próximo à criatura Dando uma ideia de tamanho que essa gigante conseguiu alcançar Que bosta Parece um treco deles na minha frente Não, mas que bosta Isso aqui é pra arrepiar o cadáver de uma aranha Sendo um caranguejo gigante Mas, pô, é curioso isso aqui Não é de dar medo, pô O seu corpo é maior do que os dois dedos do homem O cara com dois dedinhos ali do lado de uma aranha Você acha que eu vou ficar com medo disso aí E as suas presas devem ter o tamanho de sua unha Mano, eu já tenho medo de uma aranha pequena Imagina dessa daí Com certeza Essa professora de ginástica estava completamente sozinha nesse ginásio Ao qual ela acredita ser assombrado Porque conseguiu gravar algumas coisas anormais ali Primeiramente, tem essa luz colorida no canto Próximo de um alto-falante Que pisca e se movimenta rapidamente Eu pensei que ia parecer um rosto aí Tem essa outra luz que se movimenta para... Ah, pelo amor de Deus O Eric, eu acho que ele está ficando sem conteúdo, né Eric, pelo amor de Deus Aqui é o OVNI O OVNI eu gosto Me bota aqui a mulher virando mortal Não tem nada com nada, fi Nem para aparecer o Freddy Krueger ali no canto Ali para a gente passar um cagaço, fi Para a direita e depois desce rapidamente Como se fosse um meteorito visto no céu Ah, só uma luz Esse objeto misterioso foi visto por centenas de pessoas naquele dia Mas ninguém soube dizer o que exatamente era aquilo Isso é um Peter Pan da vida real Todos têm a certeza de que não era um drone ou algo do tipo Porque se movia muito depressa E não tem... Irmão do céu, o Thiago Furacão tem que ver isso aí É, o ET chegando Eu tenho medo de ET, Laís Pelo amor de Deus, fala ninguém Ah, não Eu tenho medo Vai que é o ET Bilu ali passando de jetpack ali, pô Irmão do céu, o que é aquilo ali? Se você olhar bem Fico com medo, eu fico olhando para tudo que é lado O que é que tem medo desse? Você consegue ler em inglês? Cinco segundos antes, eu... Cinco minutos depois, porque ela estava com muito medo Ela não explica como chegou até o closet Mas dá para ver claramente que... Que palhacinho está um tanto quanto nervoso Já que os seus pés se batem um... Miséra, me arrepiou ao... Não, essa é porque eu fiquei com medo Irmão do céu, cara do céu Agora, ainda bem que eu não tenho boneco de decoração, irmão Ele vai pular? Ai, Jesus, ele vai pular da tela ali Meu Deus do céu, irmão Ele vai pular, quer ver? Acima da porta, fazendo o boneco se mexer assim Bom, se essa explicação tem lógica, eu já não sei Mas que é realmente muito assustador Eu não posso negar Que susto, velho Eu achei que ia parecer uma cara que eu adoro Mas era só o Eric ali olhando para mim Deixa eu ver o que o Eric vai falar aqui Que ele sempre tem esses joguinhos aí de fazer a galera deixar o like Eu gostaria de fazer um jogo com você Eu quero que você deixe o seu gostei Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Eu já sou inscrito no canal dele Porque eu tinha uma vez que ele mandou... Ele jogou uma maldição em mim Se eu não tivesse inscrito, ele disse que o bicho lá ia me puxar o pé de noite Eu falei, beleza Eu não vou deixar o like não nesse aqui, Eric Tá muito fraco esse aqui Esse aqui não apareceu nada demais até agora, Eric Eu só vi a perninha do palhaço igual o Michael Jackson ali Nada demais Eu quero ver o quê? Eu quero ver algo que me faça, pelo menos, ficar olhando para a porta de madrugada Achando que vai aparecer alguma coisa E ontem me deu um cagação Não sei o que que eu vi uma foto do alienígena assim Que era no Instagram Ah, meu Deus Eu fico com medo, Leica Eu tenho medo, tá ligado? Eu fico com medo de sonhar, tá ligado? Ah, meu Deus, cara Você não tem medo de nada, pô? Não, mas tem que ter medo Ah, mas dá medo, pô Do nada assim, de madrugada me vem uma luzão branca na minha cara e me leva embora Eu fico com medo, tá ligado? Porque você vê os relatos que eu assisti uma vez Você não dorme por umas duas semanas Você fica ali de madrugada de guarda ali na cama ali por duas semanas Por isso começou a gravar um... Ai, irmão do céu Isso aqui, isso aqui tá sinistro Isso aqui no meio do cemitério Me veio fazer um daily vlog no meio do cemitério Não tinha paisagem melhor Só ir pra grudar um... Pra aparecer um Freddy Krueger aqui atrás Eu dou estapa Um vídeo de si mesma Sem saber que ouviria isso no áudio de sua câmera Vai, a tia ali metendo o daily vlog do coisa ruim Uma criança parece chorar logo atrás dela Só que não existe ninguém naquela parte do cemitério De onde vem o barulho Além do choro ser muito estranho Se isso não for sobrenatural Ah, já apagou a câmera, né, tia? Então provavelmente era algum tipo de animal selvagem Muito barulhante Uma live stream estava sendo feita no porão de uma casa... Ah, mas também quem que tem a ideia de fazer a live na Twitch lá do porão Meu porão ao vivo agora O seu Free Fire, né, mano? Esse aqui até meio suspeito Quem vai botar a câmera no porão só pra gravar uma máquina velha ali? Ao assombrada Quando um objeto muito pesado cai logo atrás da cortina Enquanto várias vozes podem ser ouvidas Ah, eu não vendo lá isso Pelo amor de Deus que eu tô ficando com medo Tô vendo, tô vendo O negócio passa... Bom, mas que ideia bizarra, né, mano? Tava na Twitch Oh my God Pelo que ela foi derrubada Mas pela forte atividade de antes É de se esperar que realmente Foi devido a alguma força sobrenatural Por exemplo, um fantasma Ou alguém que tá querendo ganhar hype ali Pra home do YouTube Pau do nada, mano Esse vídeo tá muito ruim, velho Não tem nada pra comentar, mano O cinegrafista percebe que existe alguma coisa escondida nesse objeto Ai, mano Ai, 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 Jesus Ai, meu Deus Ai, para, não Tem uma coisa ali Ai, tem um lobisomem ali Nota essa criatura de pelos pretos E o que parece ser olhos escuros Ao qual se move bem devagar na sua frente Ai Nessa eu fechei o olho Poucas pessoas disseram que o vídeo era de fato fake Enquanto muitas outras pessoas afirmaram que já viram algo parecido Alguns investigadores do Texas conseguiram filmar uma estranha atividade Bem em sua frente, nesse local assombrado Uma neblina misteriosa passava em frente às câmeras O fantasma fumante Esse bicho aí na face da terra Esse vídeo se tornou viral em 2014 Ah, mano, esse negócio Ai, Jesus Isso aí, negócio de corredor Porta boa Esse é pegadizinha, né, mano? Mas tu não passou de uma grande brincadeira com os empregados desse prédio Na data do Halloween Que ficaram um tanto quanto indignados com aquilo Não, isso aí pra matar um do coração Me vem uma mulher dessa aqui, ó Com o cabelo tudo na cara correndo, filho Isso aqui é pra matar alguém do coração Olha lá a cara da tia Só que se fosse eu, eu teria caído ali tendo um ataque pilé Se fosse eu, meu Deus do céu, mano Do jeito que eu sou cagão, acho que eu teria morrido aqui Aqui Primeiro lugar, espero que venha uma coisa boa Michael Jackson Conseguiu desenvolver algo um tanto quanto exótico Uma máquina que o deixa replicar os impulsos elétricos do seu corpo Passando eles para o corpo de uma outra pessoa E pela cara da moça, essa não parece ser uma das melhores sensações Mesmo sendo assustador, um dia isso ajudará pessoas com problemas Mas que bosta, cara, isso aqui no vídeo, mano Pelo amor de Deus Tá sem roteiro, né, ô Já tô roubando o vídeo aqui Ainda tô reclamando Autores a recuperarem os seus movimentos Ou pelo menos é isso que eu espero Mas infelizmente o vídeo vai ficando Ué, terminou o vídeo Top 1 era o cara, o japonês ali metendo a tecnologia gringa Beleza Terminou o vídeo arrepiado, né, pão? Não, eu não tive medo de nada Além disso aqui, ó Isso aqui foi a única coisa que me deu medo Foi do cachorro ali no porão Ah, eu também E do bichinho mexendo a perna Eu também fiquei com medo Ah, aquele bichinho ali pra amarrar um barbante aqui, filho Isso aqui pra amarrar um barbante fazer em casa é dois tapas Ah, mas eu já queria Só mexe a perna igual o Michael Jackson de leve E eles dizem isso porque um fio poderia... Olha lá, aparece a perninha, tá sendo manipulada por um fio ali, dá pra ver É isso aí, dessa vez o Arya Curiosa não conseguiu me assustar Assustou um pouquinho a Laís Mas eu como sou um cara assim, que não tem medo de nada O DT, bota um vídeo DT aí Não, pelo amor de Deus, DT não, pelo amor de Deus Aí eu fico três semanas aí com insônia Pensando que a lanterna branca vai bater na minha cara E eu vou ser levada pra Marte E eu vou ser levada pra mim Eu sou um cara assim E eu vou ser levada E depois eu fiz E eu vou ser levada